Música Olha, receber o convite do Galo da Madrugada, primeiro foi uma honra porque foi espontâneo, né? Foi essa coisa da população, um parceiro, um amigo, hoje parceiro, mas na época eu não conhecia, Rivaldo, da Bomba do Ametério, postou, quem devia fazer era Leopoldo Nóbrega. E aí eu fui lá, dei um sorrisinho, achei engraçado e continuou e daqui a pouco reverberou e logo mais o pessoal da prefeitura entrou em contato para fazer uma reunião que eu já imaginava o que era, mas não acreditava. O maior bloco do mundo, um bloco que tem uma repercussão nacional e até internacional e os últimos anos me causavam uma insatisfação. Então eu como furião, que sou do Galo, particularmente no ano passado eu botei nas minhas redes sociais, botei fotos de alguns galos que eu gostei e botei as fotos dos últimos galos e coloquei a minha insatisfação. E aí na minha nota lá eu dizia assim, para a prefeitura ou contratar o artista que fazia os galos bonitos, como eu gostava, ou que então chamasse Leopoldo Nóbrega, porque eu já sabia que ele ia dar conta do recado, eu sabia que ele conseguiria fazer um galo como eu sonhava. Esse aqui foi o primeiro galinho desenhado e aí você vê a crista, ela já foi iniciada, o bico ele era assim mesmo grande e é um galo que ele está de pé, ele é humanizado, ele está pronto para ir para uma festa. Quando eu fui convidado para fazer o galo, eu recorri a esse imaginário aqui, essa textura que eu disse, vamos evoluir com ela para daqui sair a segunda pele do galo. Essa aqui foi a brincadeira. Essa estrutura geodésica que forma a sombrinha do frevo, ela pode ser aproveitada com pedaços até menores ainda. Então você vê uma coxa de retalho menor do que isso, com esse efeito, ele vai ficar lindo também. Então todo tipo de resíduo, todo tamanho de resíduo, ele é possível de ser replicado nessa manta. Ele maior vai chegar até o tamanho da roupa do galo, que é maior, ou até maior ainda como estrutura urbana. Hoje é quarta-feira, estamos aqui na ponte do Arte Coelho, inaugurando esse galo artesão. Se você olhar o galo artesão, ele é um galo empoderado, ele tem crista, black power, ele se fantasiou, ele tem joias pintadas à mão com argila líquida, ele tem roupa do polo de confecção, tecido, resíduo do polo de confecção, transformado numa roupa interessantíssima. Então a gente vai ter momentos diferenciados, que ele é, na verdade, um repertório artístico incrível, que pode ser e deve ser observado pelo Fulião como uma homenagem, na verdade, não só aos artesãos, mas a todos que fazem com esmero suas profissões, e que se identificam com essa coisa do feito à mão e com a qualidade que Pernambuco tem para o mundo. Acorda Recife, acorda, que já é hora de estar de pé, levanta o carnaval, professor, no bairro de São José. Aparentemente ele deitado, eu estou achando ele empolgante, diferente de 2018, né? Acredito que ele vai trazer uma coisa mais regional. O caminho está muito demorado, agora ele está bonito, de corpo, na cabeça eu achei que não é um galo, aparentemente, poderia ser uma coisa mais parecida com um galo. Rapaz, o galo está parecendo um tucano, está muito feio, é horroroso. O galo está lindo, estou achando lindo, sempre achei lindo, adoro o galo, adoro tudo que vem do galo. Rapaz, esse ano, 2019, eu estou achando que o galo esse ano está bem, muito mais bonito. Achei muito bonito não, o bichinho está, assim, a cabeça dele está legal, o corpo está legal, a cabeça não está legal, precisava melhorar um pouquinho mais. Eu estou achando a cara do Brasil, de Pernambuco, cheia de cores, linda e maravilhosa. Exacerado na arte. O nome do DBC é galo, feno é arte. Está muito feno, está nem parecendo um galo isso. Está parecendo um tucano de cabelo cacheado e a pena nem pene nada, parece sombrinha de frevo. Aí está maravilhoso, bem diferente, eu adorei. A expectativa é que o Fuleão venha para a rua e brincar, não se preocupar com a imagem do galo, porque o galo é só um símbolo, então a festa quem faz é o Fuleão. Então que seja um carnaval da paz, um carnaval de muita alegria, o galo está de parabéns de toda a organização e que as pessoas esqueçam a imagem do galo, e sim que venham brincar a Fuleia aqui e fazer a festa no Carnaval de Recife. Vem, vem mulher e nada, vem conhecer o galo da madrugada. O galo vai desfilando com beleza e arroz com a vida, Em lemeias com a dança...